Vamos falar de modos gregos, que é um conceito criado na Grécia Antiga, mas enfim, isso daí é história, é um pouco de história da música e a intenção aqui é passar na prática como funcionam esses modos, que é uma matéria um pouco quase não falada em questão quando se trata de cavaquinho, você vê muito para a guitarra, você vê muito o pessoal mostrando como é que faz mas eu vou mostrar isso aí aqui no cavaquinho para você dominar os modos no cavaquinho, dominando os modos com certeza você domina aí a parte de improvisação no cavaco, você consegue se destacar e ser um cara diferenciado você consegue ser um cavaquinista diferenciado, porque acordes todo mundo faz, isso aí é o básico isso aí você pega um moleque de adolescente de 12 anos e ele bate a corda, enfim, vou mostrar aqui o primeiro modo que é o jônico, que é também conhecido como escala diatônica maior, no braço todo do cavaco e assim eu vou mostrar os outros modos, dórico, flígio, mixolídio, e óleo e assim por diante então vamos lá vamos começar aqui com o modo jônio de mi anota mi vai ser mi fá sustenido sol sustenido lá si, dó sustenido, ré sustenido e mi então vai ficar assim se você passar, seguir esse mesmo shape, uma casa pra frente, você vai ter o fá você vai ter fá sol lá si bemol dó, ré, mi, fá si bemol porque o modo jônio é o mesmo da escala diatônica maior de fá bemol, então você tem o si bemol, tá, o si bemol, então vai ficar assim ok, passando uma casa pra frente, você vai ter fá sustenido quando você sobe na escala quando você desce, você tem sol bemol, que é fá sustenido ou sol bemol, eles tem o mesmo som que na teoria musical, que na teoria musical, isso é enharmonia, o nome disso, né então, você vai fazer o mesmo shape você vai ter o modo jônio, né, de fá sustenido ou sol bemol passando uma casa pra frente, você tem sol maior passando sol sustenido ou lá bemol aí você vem lá maior lá, né, nota lá lá sustenido ou si bemol si dó dó sustenido ou ré bemol, né e na décima segunda casa você vai ter o ré, né, que é o mesmo preso e solto essa nota tem o mesmo nome, né, na décima segunda casa, assim como na corda sol, solta é sol, preso é sol, solta na segunda é si, preso é si Ré, né, na cordinha, né, na cordinha mais aguda, né, na primeira corda, presa você tem o ré mais aguda também, né, fica ré, mesmo shape tá, então, com esse shape você faz, é, em todo o braço do cavaco a escala uma diatônica ou, né, o modo jônio, que é um conceito criado na grécia antiga tá bíblia, tá bíblia, né, pena, né, na c thrude juventel, e por causa é precisoárre, né, na criel, óbvio, que é sótones e as m ёrem por causa do meu resultado e as suas 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 주ivas, né, na c begins Sã slash compare incendium que é as suas 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 somos Obrigado.